Hoje domingo de tarde, churrasco em cima da laje Balanzada a linha, people's cria da comunidade Várias gatas lindas, só novinha de biquíni e marquinha Só modelo, faixa rosa, se bronzeando na laje Não economizei nos trajes Postei no status do WhatsApp o link de contato Do parceiro que envia as peças caras só de grife lá dos Emirados Águas Hoje vai rolar o combate, os faixa preta tá no ataque As alerquina, faixa rosa, joga raba nos mandrais Hoje tem champanhe pra gente, 40 graus, clima tá quente Mas eu tô com o pulso e o pescoço congelado De bonézinho pra trás, juju no rosto posturado Então vai novinha, joga raba, as faixa rosa tá em casa Dá um salve nas amigas e manda vir pra revoada Hoje você tá em casa, churrascada balanzada Sucessagem na hidromassagem da minha suíte Vip presidencial privada Então vai Vai novinha, joga raba Vai novinha, joga raba Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, joga raba Vai novinha, joga raba Vai novinha, vai novinha, vai novinha Hoje domingo de tarde, churrasco em cima da laje Balanzada a linha, people's cria da comunidade Várias gata linda, só novinha de biquíni e marquinha Só modelo faixa rosa se bronzeando na laje Não economizei nos trajes Postei no status do WhatsApp o link de contato Do parceiro que envia as peças caras só de grife lá dos Emirados Águas Hoje vai rolar o combate, os faixa preta tá no ataque As alerquina, faixa rosa, joga raba nos mandrais Hoje tem champanhe pra gente, 40 graus se mata quente Mas eu tô com o pulso e o pescoço congelado De bonézinho pra trás, juju no rosto posturado Então vai novinha, joga raba, as faixa rosa tá em casa Dá um salve nas amigas e manda vir pra revoada Hoje você tá em casa, churrascada balanzada Sucessagem na hidromassagem da minha suíte Prove-vip, presidencial privada Então vai Vai novinha, joga raba Vá novinha, joga raba Vai novinha, vai novinha, vai novinha Então vai E na faixa rosa joga raba nos mandrais Hoje tem champanhe pra gente Quarenta graus, clima tá quente Mas eu tô com o pulso e o pescoço congelado De bonés